Alibaba É meu Essa nova dança Que doeu Aquela garita Que mexeu Xe tibiribatibai 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 Alibaba Este mame pra ficar Vai chamar a sua mamã Vai fazer o beia vá Este bom mexo Pum Xe tiburum Pum Xe guangolé Pum Este bom mexo Xe tiburum Pum Xe guangolé Xe tiburum Alibaba Entrou e cantou Bateu na disco e abacalhou O fã delirou e desmaiou Tudo porque não acreditou Tempos atrás levaste pau Ou se dizes que não sou mau Continuo pedro negra Critique e respeito bom Doutorado e rio é muito bom Dizer que sonja no rimão Oh to muçulmão Passa a mão Oh Doutorado é muito bom Xe tiburum Xe tiburum Xe gona negatum Xe guangolé Xe tiburum Xe tiburum Xe tiburum Xe tiburum Obrigado.